E essa história de urinar sentado? Será que faz algum sentido? Será que é verdade mesmo? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Bruno Bedovato, sou médico, urologista, e recentemente lá no meu Instagram, uma caixinha de perguntas, me fizeram essa pergunta, e não é a primeira vez, já fizeram algumas vezes no consultório também, essa história de urinar sentado, me falar que parece ajudar ou não. Então, diante dessa pergunta, eu fui buscar informações aí na literatura médica, ver se há algo a respeito do tema, e eu encontrei, e um dos estudos eu dei uma olhada nele aqui, a gente distrinchou, leu ele com cuidado, e eu vou colocar aqui pra vocês alguns pontos interessantes pra explorar, né, ver se realmente faz sentido, pra quem faz sentido, se tem alguma vantagem nisso ou não. Então vamos lá. Então, dentro da medicina a gente tem vários tipos de estudo, né, então existem, são estudos que não trazem tanta relação de causa e efeito, tem estudos que, sim, são randomizados, enfim, existem ali critérios, metodologias que vão trazer uma informação, uma resposta consistente a alguma dúvida, tá. Então eu fui buscar na literatura e encontrei uma meta-análise de 2014, uma revisão e meta-análise de 2014 a respeito desse tema, né. Eu vou até, vai aparecer aqui pra vocês, quem tiver curiosidade de pesquisar, que é essa questão de se tem alguma interferência à postura com a qual o indivíduo urina, tá. Então foi feito um levantamento, até então, dos estudos publicados a respeito do tema e foram separados aí 11 estudos. E eu vou ser bem direto ao ponto aqui com vocês. O que que esse estudo mostrou? Que homens com sintomas do trato urinário inferior, né, com lutes, a gente fala da sigla em inglês, parece, sim, haver algum benefício em um indivíduo urinar sentado. O que que o estudo mostrou? Que aqueles que sentaram pra urinar diminuiu o resíduo pós-miccional, ou seja, ele foi mais eficiente em esvaziar a bexiga, e isso teve significância estatística, avaliando os parâmetros ali, que a gente chama de urodinâmicos do exame específico, que avalia a dinâmica miccional. Então, teve vantagem, sim, e teve significância. E teve mais duas vantagens que não teve significância estatística, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância desse achado também. Então, um outro dado foi o que houve um aumento do fluxo urinário, do fluxo mais do jato, então teve uma melhora, um incremento do fluxo urinário. Então, o fluxo urinário ficou mais rápido, mas o jato ficou melhor. E a outra coisa é que encurtou o tempo de esvaziamento da bexiga, a gente diz o tempo miccional, que também, querendo ou não, é uma vantagem interessante. Mas essas duas outras vantagens não tiveram significância estatística. Isso, então, foi identificado em pacientes com sintomas do trato urinário inferior, em tratamento, já em acompanhamento por hiperplasia prostática, o crescimento benigno da próstata. Então, assim, é claro que esses dados podem ter uma série de vieses, não se mensurou, não foi nessa avaliação, pacientes com muitos sintomas, poucos sintomas, enfim. Então, é lógico que a gente tem que levar em consideração uma série de questões para tirar conclusões de um estudo como esse. Mas o que a gente tem de dado é que, sim, melhorou, o paciente esvaziou a bexiga melhor, o fluxo melhorou e urinou em menos tempo, esvaziou a bexiga em menos tempo. Isso valeu, então, para pacientes com sintomas urinários. Para pacientes saudáveis, sem sintoma algum, não houve diferença alguma entre o paciente urinário sentado ou em pé. Não teve nenhum dos parâmetros avaliados, houve uma vantagem adicional do paciente sentar para urinar. Então, aqui eu vou colocar algumas discussões que, inclusive, estão no estudo e algumas impressões da minha avaliação a respeito disso. Então, primeiro, pacientes com sintomas do trato urinário geralmente tendem a ser pacientes mais idosos. E, por questões, muitas vezes, de segurança até, o paciente prefere sentar para urinar. Porque, às vezes, questão de equilíbrio, risco de queda. Muitas vezes, o paciente usa algumas medicações que podem fazer a pressão cair. Então, para ele é mais confortável, mais fácil ele sentar para urinar. Então, o fato de sentar para urinar relaxa um pouco a musculatura do assoalho pélvico. E, quando você relaxa a musculatura do assoalho pélvico, você facilita o esvaziamento da bexiga. Você torna menos resistente ali ao fluxo urinário. Então, isso é um facilitador. Então, o urinar sentado pode relaxar essa musculatura e ajudar no esvaziamento da bexiga. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando a gente está em pé, é natural haver uma ativação dos músculos anteriores, da porção medial, da porção interna ali da coxa. E essa ativação tende a induzir também uma contração da musculatura pélvica. E, quando a gente tem uma contração da musculatura pélvica, há reflexamente uma inibição da função da bexiga, ou um prejuízo da contração, da detrusora, do músculo da bexiga. Então, isso é um dado a mais da fisiologia daquela região, da fisiologia da mixão, da fisiologia da musculatura envolvida, que faz com que faça sentido o fato de o indivíduo sentar e ter um melhor relaxamento da musculatura pélvica. Isso facilita o trabalho da bexiga, porque a resistência, a passagem da urina é menor, e também você não prejudica a função, a contração da bexiga de forma associada aí. Então, esse é um segundo ponto. Além disso, quando a gente está sentado, culturalmente isso também tem, só lógico, sofre uma grande influência, mas a gente costuma sentar para defecar, para evacuar. E isso é natural que, ao estar sentado, você facilita o aumento da pressão abdominal, já que é uma posição que a gente usa para defecar, que geralmente precisa de algum esforço abdominal. Então, pensando dessa forma, com esse raciocínio, a gente está dando uma força adicional, só pelo fato de estar sentado, a capacidade da gente esvaziar a bexiga. A gente está incrementando. Quando a gente vai medir lá na neurodinâmica, a pressão da micção, ela é uma soma tanto da função detrusora, a força da bexiga, quanto da pressão abdominal mesmo. Tanto que essa pressão abdominal também é medida. Então, o indivíduo estar sentado, ele naturalmente já tem uma força adicional para esvaziar. Então, talvez isso faça a gente entender que aquele paciente que, às vezes, está com a bexiga já um pouco comprometida, ou tem um prejuízo de fluxo por causa da próstata, ao urinar sentado, ele dá uma forcinha a mais para essa dinâmica, para essa bexiga se esvaziar. Então, esse é um outro ponto interessante. E um outro dado, que até o próprio estudo também levanta, é que, apesar de o aumento do fluxo urinário, a gente chama de Qmax, o fluxo máximo, que é um dado da urodinâmica, ter aumentado muito discretamente, em torno, em média, de 1,23 ml por segundo, só para vocês terem uma ideia, o fluxo máximo no homem deve ser superior a 15 ml por segundo. E o fato de urinar sentado incrementou só nessa velocidade de fluxo 1,23 ml por segundo, e não foi estatisticamente significante, ou seja, não representou muita coisa. Mas, quando a gente compara esse incremento ao efeito das medicações hoje disponíveis, então ele teve esse cuidado de buscar essa informação na literatura, e viu-se que os estudos que avaliaram a capacidade de aumento desse fluxo pelos medicamentos, como a tansulosina, a doxazosina, o incremento dessas medicações foi de médio, segundo esses estudos, foi de 1,32. Ou seja, o fato do indivíduo sentar para urinar, teve uma melhora do seu fluxo quase idêntica ou muito semelhante àquela obtida pelo remédio. Então, vejam quão intrigante é isso. E é uma medida muito simples, sem efeitos colaterais, o paciente simplesmente vai sentar e vai ter esse incremento. Então, levanta-se a lebre, levanta-se a questão, por que não associar? Não simplesmente tirar o medicamento, que é algo bem consolidado, mas, às vezes, colocar para o paciente. Além de você estar usando o medicamento, já experimentou sentar para urinar? Isso pode ter um ganho adicional no seu esvaziamento, melhorar os seus sintomas, diminuir a chance de ficar urina parada na bexiga e te causar problemas. Então, isso pode ter um incremento nos resultados do tratamento. Então, esse foi um estudo interessante, é uma meta-análise. Até então, pela descrição aqui, não havia nenhum. Eu procurei, não achei nenhum mais novo, recente, do que esse, de 2014. Então, realmente faz sentido. O indivíduo urinar sentado, por uma série de questões, pode haver um incremento, desde que ele seja um paciente que está com sintomas do tratto urinário, sejam eles secundários à próstata, ou não, ou tem outras condições que geram sintomas do tratto urinário inferior. Então, se ele é sintomático, talvez, sim, ele tenha um benefício adicional de adotar essa prática. Então, é isso. Então, tem muitos pacientes que, às vezes, brincam nas redes sociais, pô, urino, porque a mulher fala que eu faço um monte de sujeira, então, para evitar estresse, eu vou lá, por cavaleirismo mesmo, a tampa da bacia ali, a bora da bacia, fica abaixada justamente por causa das mulheres em casa, eu tenho minha esposa, tenho filhas, então, eu sou minoria, então, eu faço isso já de cara mais para facilitar. vou conversar eu mesmo, né, no dia a dia, por ter filhos pequenos, muitas vezes você vai fazer a corda de madrugada uma vez ou outra para urinar, e, às vezes, pela força do jato, você acaba fazendo um pouco mais de barulho, e, às vezes, no período noturno, a gente também costuma urinar dessa maneira, e também, às vezes, você não quer ligar a luz, né, então, isso facilita com que você não faça sujeira no banheiro. Então, interessante saber que existem benefícios adicionais, né, com relação a essa prática, é uma dúvida pertinente, muitos pacientes, às vezes, relatam para a gente, que estão acompanhando, ah, eu tenho o costume de urinar, você aparece que eu urino melhor e tal, então, nada mais satisfatório do que a gente encontrar essa resposta, então, na literatura. Então, eu quero saber de você, você já faz isso? Você percebeu essa melhora? Você urina sentada? Mas você urina sentada por pressão da esposa, porque ela fica ali enchendo, enchendo aí o seu, o seu pacovar por conta de você fazer sujeira no banheiro, ou se realmente você passou a fazer isso por conta dessa dinâmica familiar e percebeu melhor a mesmo, ou não, você, né, machão, não, isso, que história é essa de ficar urinando sentado, pô, você tá louco? e aí você urina em pé, mas não vê problema nisso, como o trabalho diz, homens saudáveis não tem benefício nenhum de urinar sentado ou não, tá? Então, quero que vocês coloquem aqui nos comentários, qual a opinião sua sobre esse assunto, como é que você urina, se você viu algum benefício de urinar sentado ou não, mas é isso aí, é isso que a ciência nos diz até o momento. Então, espero que tenha aproveitado, tenha ficado claro aí essas colocações, e até o próximo vídeo. Grande abraço!